Te conhecer foi bom assim Um presente que caiu do céu Teus olhos me refletem a luz de Deus O teu sorriso iluminou Meu coração me trouxe amor Quando eu já não acreditava mais Será que a gente pode ser mais que amigos? Será que você aceita caminhar comigo? Ei, acho que você ainda não me entendeu Não quero ser amizade entre você e eu Eu acho que a gente devia começar a caminhar Mas esse amor não pode ser só você e eu Temos que encontrar um lugar para Deus Assim tenho certeza que nossa história vai se eternizar Ah, 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 ah Saiu do céu, teus olhos me refletem a luz de Deus O teu sorriso iluminou, meu coração me trouxe amor Quando eu já não acreditava mais Será que a gente pode ser mais que amigos? Será que você aceita caminhar comigo? Ei, acho que você ainda não me entendeu Não quero sua amizade entre você e eu Eu acho que a gente devia começar a caminhar Mas esse amor não pode ser só você e eu Temos que encontrar um lugar para Deus Mas se tem de certeza que nossa história vai se eternizar Ei, acho que você ainda não me entendeu Não quero sua amizade entre você e eu Eu acho que a gente devia começar a caminhar Ei, acho que você ainda não me entendeu Não quero sua amizade entre você e eu Eu acho que a gente devia começar a caminhar Mas esse amor não pode ser só você e eu Temos que encontrar um lugar para Deus Assim tenho certeza que nossa história vai se eternizar Não quero sua amizade... Obrigado.